Meu maior medo é não conseguir ser uma boa mãe, não conseguir ajudar ele a realizar os sonhos dele. Como é que vai ser a escola, a faculdade, alimentação, moradia. Meu nome é Gabriela Rodrigues Martins, eu sou atriz e bailarina. Meu noivo é o Renato Mesquita, ele também é ator e músico. A gente foi fazer um curta-metragem e a história desse curta era uma menina que descobri que estava grávida. Fiquei horas com o teste de gravidez na mão, vendo um positivo imaginário. E eu acho que eu imaginei tanto que engravidei, né? Chegou no hospital, o médico falou, você está grávida. Ele ficou feliz, ficou radiante. Mas a nossa vida é uma loucura, a gente é ator. Ele para de reclamar, para de reclamar, você escolheu a sua vida? Ele é muito assim, eu gosto muito disso nele. Eu sempre quis ter o parto humanizado. Fiquei muito inspirada a fazer um documentário sobre o parto humanizado. Porque eu vi que faltava muita informação. Quando era só eu e o rei, a gente fazia trabalhos assim, vamos pegar o evento tal agora para poder pagar isso aqui. E vamos fazer isso aqui agora para poder conseguir comprar tal coisa. E o mês que vem era muito incerto, o outro também. Com a chegada do SAMUCA, a gente não pode deixar a mercê. A gente não pode falar, vamos ver o que o mês que vem vai trazer, vamos ver o que... Não dá. Você já está fazendo hoje pensando três meses seguintes. Então você aprende a se antecipar mais. A gente começou a se organizar muito melhor. Muito melhor. E isso está reverberando em tudo para a gente. Eu acho que a minha família é a mais incrível do mundo. Eu acho.